Estamos de volta em um assunto de hoje Peido Qual é o tema do meu nome? Peido, velho Peido Lucas, você peidou na frente de sua namorada? Peisei na cara dela já Que? Peguei a cara dela e fiz assim ó Toma Sério? Sério? Chefez meio brincando Tá brincando com ela Mentira Aí caguei só um pouquinho Eu falei assim Pega papel dinheirinho Pega papel dinheirinho Ixi Brincadeira acabou Brincadeira acabou Aí ela foi levantando da cama E tava com um chocolate lástico no dente dela Ah amor Meu beijo Que que você acha? O namorado ou a namorada pode peidar na frente do outro? Não Deixa ai no comentário agora Se os dois somar barombeiro pode Não tem como segurar Não, se você segurar você morre Né? Eu falo com a Manuela Você é peidou? Ela fala assim Você é peidou? Eu falo assim Peidei Tô peidando ainda O que? A Manuela Ela é peida? Não, ela me pergunta se eu der um peido Ah não, ela te pergunta se você peidou Ela fala Eu tô peidando Eu não acabei de peidar Por que você não segura? Se eu segurar eu vou morrer Você já tentou segurar peido? Já? O que aconteceu? Rotei Não, de verdade Já tentou segurar peido? Já O que aconteceu? A barriga começa a importar Não é? Parece que o peido volta Aí fica pior Aí você tem que cagar Mesma coisa Aí peida aqui dentro da bateria, não é? Quem já segurou o peido por muito tempo Porque tava tentando impressionar a namorada bonitinha Você tava com a gatinha lá no cinema E tá assim segurando o peido Desde quando você se... Se você buscou ela na casa Aí você tá com vontade de peidar Aí fica dentro do carro Vai no cinema Volta Come Segura no peido Segura no peido O peido começa a peidar dentro da barriga E ela faz assim Tá com fome? É um pouquinho Mentira, é peido É peido Verdade Tá segurando o cu assim, ó Aí você deixa a namorada, a gatinha em casa A primeira coisa que você faz É aquele peidão É É Em qual ponto do relacionamento que você começa a peidar e frente o outro? Exatamente Qual a ponto? Eu tô demorando que o Ronaldinho vai fazer 5 anos já Mentira, né? Calma Vai se 5 anos 4 Ronaldinho Mas assim, quase que a gente tá namorando E eu nunca peidei na frente 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 Meio Hoje de manhã, cara Hoje de manhã Ela peidou Eu fingi que não escutei Ela foi peidou de novo Essa é Thalita? Ela foi peidou de novo Thalita, mentira Thalita Ela tá tentando fazer de bonitinha na câmera Você peidou Foi você mesmo, né? Foi você Para de falar Você fala E você acha que o homem não pode peidar em frente ao outro? Ou chega um momento que já fica de boa Eu acho que não De qualquer jeito Sabe por que eu comecei a peidar? Porque ele peida tanto Que independente se eu peidar uma vez Eu peido uma vez E nunca Mentira Mas ele peida assim 5, 5 segundos, cara Eu pego todo É por causa que eu como muito Não vou peidar mais que você Eu como 3 vezes mais que você Mas agora Você não peida porque você não quer peidar na minha frente Ou porque não dá vontade de peidar mesmo? Os dois O ato Eu acho que eu ato E também porque eu não tenho vontade de peidar mesmo Tanto quanto eu Tanto quanto você Mas você prefere segurar e deixar a barriga roncando? Eu prefiro segurar Você prefere sofrer? Eu prefiro sofrer Então por que hoje de manhã você peida duas vezes? Aquela hora Ah, aquela hora lá eu tava me soltando, sabe? Porque uma amiga, uma conhecida falou assim Italita, os pais e Pedro é louco Começa a treinar já pra descontar Porque senão você não vai dar conta de descontar Quanto foi isso? Hã? Quanto? Foi sugestão atrás Porque outro dia eu tava na casa do Ronaldinho lá editando o vídeo Nós três estávamos editando o vídeo Aí O Lucas perde É uma competição Você tem que não ter imaginação Ele perde Aí ele perde Aí o Ronaldinho, nossa você é muito fedido o peido Eu falei assim Seu peido é mil vezes pior E ele achando que o peido é outra pedido Ele não tem noção quanto o peito dele é fedido Ok, mas é o meu peido Então tá vindo de dentro do meu corpo Mas as vezes eu peido com alguma coisa estranha E eu peço tem outra pessoa no quarto Só tem ele Não sei quem que tá ele Quem que tá ele Tem algum espírito Passou um fantasma Perdera ele Vai falar ele debaixo da cama assim É, alguma coisa estranha aqui dentro, viu? Mas você respondeu Você acha que pode Chega uma hora num relacionamento que tá de boa Peitar na fechadura Eu acho que... ok Valeu Qualquer momento Assim, depois você se sente confortável com eles Tá de boa Quando você começa a cuidar da sua namorada? Em frente a Manuela? É... Sei lá velho Primeiro dia Sei lá Você já tem que conversar assim Espera Começando no FaceTime Só conversando no FaceTime Peraí, peraí, peraí Tem outra ligação aqui Não, mas você escutou isso? Escutou? Escutou? Essa foi feio Peraí, peraí Solta velho Fala velho, o que você acha? Eu acho que não sei... Na verdade eu sei... Eu nem lembro quando foi o seu primeiro peito Nem lembro quando foi o seu primeiro peito Amena Eu segurei cara Dois meses depois que eu te conheci Segurei o peito pra dizer um especial E até eu já não lembro como é que foi Eu nem lembro Foi um especial pra ele Foi dois meses de peito de um garrafado Segurado pra você e você não lembra assim Ô, você já fez aquela brincadeira com a outra? Você pega assim, faz um copinho e joga na cara Faz com ela lá direto velho Você pega na mão, segura e faz com ela Faz com ela direto Faz com ela direto Uma vez eu fiz um copo Ela pensou que eu não acreditava que funcionava não Eu fiz um copo, tampei Você tá falando sério? Selei o copo Eu fui fazer isso na cara dela Joguei ainda, peraí Correi na cadeira Não, do canal de nem precisa fazer isso Já ou não Nem dei peito na mão dele Eu já tô sentindo o cheiro Sério, meu Você já fez essa daí? Essa daí que você pega assim Um copinho e faz assim Eu acho que o relacionamento tem que estar mais Mas a pessoa tem que estar com isso Mais confortável É Mas como é que você se sente confortável? Ah, eu acho que se aliviando Se você já tá namorando, já pode peidar, filho Porque é normal Não Não tem como segurar um peito Se você segurar um espirro, se você já é ruim, imagina um peido É verdade Ou menos Ele vai ter que sair de algum lugar Tô voltando pra ela agora No peido não Mulher peida, Thalita Mulher peida É tão bruto Então para aí que você me faz com mulher no peido Eu cometo um leque que peida Eu nunca parei que mulher no peida Fede Fede pior do que homem Assim, cara, você é homem ou você é cavalo? Que que é isso? Não Olha Você é ser humano ou é cavalo? Que que é isso? Cara de pau Dois hoje, velho Dois hoje, velho Eu fingi que não tinha escutado De novo Só fez assim, ó Só fez assim, ó Fez assim, ó Fez assim, ó Fez assim, ó É barulhento e fede É o pior É o que todo mundo fala sobre o peido deles Não fede Meu peido não fede, Thalita Mas não fede Ele cheira queimado Nossa, fede aqueles pedidos bem queimados Nossa É assim, pra destruir uma casa Eu não importo, por quê? Porque o meu peido não fede Cê é o bicho é o mesmo, hein doido Então pra mim não tem cabeça Tipo O meu fede, mas não tem barulho É o pior O silencioso é o mais perigoso Assassino, ninja Eu acho que se pudesse não peidar Sei, amor Mas eu vou te falar uma coisa Eu gosto de peidar, cara Marombeiro peida Peida E se você namora com uma menina Que não deixa você peidar e reclama Pode terminar esse relacionamento Que você vai passar mal um dia Porque aquela pessoa que peida É saudável Tem muita fibra e proteína na dieta Eu já vi muita gente aí Morrendo por causa de segurou o peido Verdade É verdade Ela tá reclamando aqui Mas eu já vi Uma vez eu peidei Caradinho Aí eu tô sentindo ela só Aí ela tá assim ó E não reclamou Aí ela leu pra mim Quando ela me viu Aí que ela reclamou Porque eu me queria Porque você tava gostando Mentirosa Cê gostou O meu O melhor O melhor Quando eu que sou motorista Eu tranco as janelas Eu também Eu tranco as janelas Está dando 95 na estrada Não tem como abrir as portas não Aí eu fico lá ó O cheiro gostoso Mas é isso aí Minha última opinião é que se você Quanto mais você puder segurar melhor Não, não é bom Não é bom, não segura Não Eu consigo não segurar Eu Na verdade eu nunca peidei daquela De uma ladinha Nossa Nossa Para sua letra Não Sério Vocês mulheres Homens como eles comem mais Eles vão peidar mais Então a gente tem que aprender a aceitar Daquele jeito Fala assim amor Não peida agora Peida lá fora Mas ele não prefere O negócio é o seguinte Ele não vai preferir peidar lá fora Ele prefere peidar aqui do seu lado Sabe por que? Eu tô pagando pra casa por isso Eu tô pagando pra casa por isso Então É isso Peidar faz parte Do relacionamento também Esse foi o vídeo de hoje Um peido na sua cara Vai rever seus conceitos Peido é importante É saudável E peido solto É um alívio Peido segurado Ó Que vai dar um derrame Ai mas pode soltar o peido no banheiro Se você é o peido solto Eu já tentei isso também Não adianta Porque o peido no banheiro O peido vem me acompanhando Ela reclama dando jeito Pra melhor ficar onde eu tô E peidar ali e etc Ai meu Deus Se você gostou desse vídeo Deixa um peido Se você não gostou Segura e passa mal Deixa aí no comentário Se você peida na frente da sua namorada Se você acha que é uma falta de respeito peidar Perto da sua namorada Eu acho Deixa aí no comentário também E para de reclamar Para Vai rever seus conceitos Até o próximo vídeo Deixe aí um tema pro próximo vídeo Vou ouvir por aqui Até o próximo vídeo Falou Fui Fui